Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o senador Carlos Portinho, que foi o relator daquele projeto de lei que virou lei aqui em nosso país que trata do clube-empresa. Bem, nós prometemos. Então, o senador Portinho aqui com a gente vai falar dessa preocupação de clube-falique, o torcedor tem essa preocupação. Diga aí, senador. Como todo modelo empresarial, até a nossa padaria da esquina, ela tem que ser gerida de uma maneira que dê resultado. Se não der resultado, ela pode falir, ela pode quebrar. É lógico que o futebol, talvez seja das poucas atividades que tem uma capacidade de geração de receitas futuras incrível, porque o clube, mal ou bem, pode estar numa situação financeira ruim, mas se ele está lá, por exemplo, na Série A, ou se ele sobe da Série B para a Série A, ele tem capacidade de alcançar a receita de TV, de premiação, aumentar as suas receitas de patrocínio. Então, o futebol tem essa virtude de gerar sempre a expectativa de dias melhores, digamos assim. E o que a gente viu no mundo, aqueles clubes que adotaram esse modelo empresarial, que começa lá na Inglaterra, depois daquele fiasco dos hooligans, Inglaterra fora de uma Copa do Mundo, e aí houve exatamente, por necessidade, uma transformação cultural, e o futebol inglês é o que é hoje, vocês imaginam, justamente dentro do modelo empresarial, com regras próprias. Na Itália também, a gente viu que algumas vezes os clubes também são mal geridos, como uma padaria da esquina pode ser mal gerida, como qualquer estabelecimento empresarial, ou qualquer negócio pode ser mal gerido. Só que a gente vê também que no futebol, pelo montante, o volume de recursos, de investimento que está aí surgindo no mundo, ele vai provavelmente a trocar de mão de investidores. É importante dizer que a lei da Sociedade Anônima do Futebol, o clube, e aí tem vários modelos de negócio, mas vamos pegar os clubes de massa, os clubes grandes. Muito provavelmente, aquele que tem uma sete social, aquele que tem a sua vida social, que tem outras modalidades esportivas, ele vai destacar o seu departamento de futebol, que vai virar uma sociedade anônima, e o clube vai ter a participação. Muitos vão nascer, provavelmente, nesse início, ainda com o clube com 100% de participação, e vão ao mercado, naturalmente, aos poucos, de acordo com o seu planejamento de negócios, buscando esses investidores e vai reduzindo a sua participação. Muitos esperam continuar ainda com 51% das ações em nome do clube. É um modelo, mas a gente sabe que no mundo dos negócios, quem coloca o dinheiro geralmente quer ter a gestão do clube, porque não adianta também só mudar o tipo empresarial e continuar os mesmos gerindo da maneira que... Aí não tem jeito, né? Porque aí não vai dar certo. Então, nesses modelos de clubes de massa, de clubes tradicionais, muito provavelmente, a marca, o patrimônio histórico, ele vai ser licenciado para a sociedade anônima, o que significa que, até no último cenário de um insucesso, isso pode voltar ao clube e à associação civil. A sociedade anônima vai ter exclusividade sobre atividade de futebol e não sobre outras modalidades esportivas. E a sociedade anônima nasce limpa, ela nasce com as suas certidões limpas, mas para aqueles clubes que tenham passivos, trabalhistas, dívidas cíveis, a sociedade anônima, com as suas receitas novas, ela vai num percentual de 20%, alimentando o clube para pagar as suas dívidas numa sistemática que a lei também quis tratar das dívidas dos clubes. Ninguém passou a mão na cabeça dos clubes. Então, o que pode acontecer, e a gente vê modelos acontecendo aí no mundo, é a troca das ações, a troca de investidor, a troca das ações na mão do investidor. Eu acredito que o futebol brasileiro, pela sua capacidade de gerar talento, formar talento, vender atleta, ele vai atrair esses investidores, agora com o marco legal, e ele vai poder atrair o seu torcedor para investir finalmente no clube. Porque tem o torcedor que é associado do clube, é o patrimonial, e tem o torcedor que é da arquibancada, que é aquele que torce, e que se pudesse investiria no elenco, no futebol, mas não necessariamente no social do clube. Então, eu quero dar um exemplo. Flamengo, de novo como exemplo. O Flamengo, para construir o seu treinamento, ele pediu para os seus associados comprarem os tijolinhos do Flamengo, vocês devem se lembrar disso. Eu tenho lá, meu, minha família, temos lá alguns tijolinhos. O tijolinho não me deu nada em troca, nada em troca, a não ser a felicidade de estar contribuindo com o meu clube. O Vasco também fez isso. O Vasco também fez uma cadeira. No CT. No CT também. Então, assim, isso não dá nada em troca, a não ser a felicidade de você estar ali, ter seu nome ali, é bacana. Imagina você poder, torcedor do clube de arquibancada, poder investir a sua sobra, se você teve no mês, numa ação através de um fundo de investimento, onde você não só está ajudando a melhorar o seu clube, a capitalizar o seu clube, como aquilo ali pode reverter em resultado financeiro para você. Os clubes de massa, provavelmente, poderão ter. Quero lembrar que, essa semana, o Cruzeiro é a primeira sociedade anônima do futebol. Então, a lei já deu certo. A gente vê aí, o Curitiba já aprovou a sua transformação no Conselho. O Vasco, um pouco mais complicado, tem um ambiente político mais efervescente, tem que fazer essa transformação cultural, se achar que é o caminho. Mas, para muitos clubes, na situação que está como o Cruzeiro, talvez seja o único caminho no momento. O Vasco já apresentou ao seu Conselho Deliberativo o Figueirense, que está lá em recuperação judicial, o primeiro clube a ter a recuperação judicial aprovada, precisava dessa outra perna, como eu chamo, que é a lei de sociedade anônima, para que o investidor possa aportar o recurso e ele sair da recuperação judicial, que não é um fim, naturalmente, em si mesmo. Então, a gente já viu a América Mineiro buscando fundos de investimento americanos, e eu tenho certeza, o Atlético Paranaense, que não tem dívida, é um clube pronto, o CSA, que pagou as suas dívidas, também está indo nesse caminho. Então, você vai ter modelos de negócios, clubes de maior expressão, de menor expressão, clubes médios, é lógico, clubes de massa, tem a capacidade de atrair também, não podemos esquecer, grandes empresas, a pessoa ou a empresa, em vez de ser um anunciante do clube, ela pode ser um investidor do clube, porque ela vai ter acesso à mala direta, ela vai ter acesso àquele torcedor que é o consumidor. Então, vamos imaginar aqui um Magazine Luiza, um mercado livre, empresas de venda de produtos, de consumo, de massa, elas também podem entender que é um caminho elas investirem em clubes, porque eles vão acessar esse torcedor de massa nos casos dos clubes grandes. E no caso dos clubes pequenos, um modelo de negócios diferente, a possibilidade, por exemplo, de um clube aqui do Distrito Federal disputar uma Copa do Brasil só na primeira fase, quase R$ 700 mil de premiação, e vai subindo. A possibilidade, aquele investidor que tem tempo no seu investimento, ele não precisa ter o resultado rápido, ele pode pegar o clube lá na terceira divisão nacional para subir. Por quê? Porque ele tem um outro clube lá na Europa, ele tem um outro parceiro comercial na Europa, ele vai formar atleta para vender. O modelo de negócio dele pode ser diferente. Então, eu acho que tem espaço para todos, e só para dar um exemplo, justamente, clubes pequenos, ditos como Botafogo, Iberão Preto, Ferroviária, já são sociedade anônima. Então, você tem um modelo hoje, a sociedade anônima de futebol, que pode atender a todos os modelos de negócios, de clubes dos menores aos maiores, digo, em representação no nosso cenário nacional. Sobre o Vasco, que o senhor falou, hoje o Vasco tem o Jorge Salgado como presidente, é um cara do mercado financeiro, no qual o senhor conhece. Conhece grande parte da diretoria do Vasco, tem ali o Carlos Roberto Osório, que foi deputado estadual aqui da LERJ, da nossa Assembleia Legislativa, foi secretário de transportes, também do estado do Rio de Janeiro, é uma pessoa altamente competente, mas encontra resistências. Porque o Vasco tem aquela briga política, beneméritos, grandes beneméritos, conselheiros e tudo mais, mas acho que não é só o Vasco. Vasco, Cruzeiro, Curitiba, Figueirense, todos os clubes envolvidos, eles deveriam se mirar no Flamengo, conforme o senhor diz, que começou lá com o presidente Eduardo Bandeira de Melo. Mudou-se o estatuto, para que tudo fosse adaptado dentro da lei, e o Flamengo hoje é essa força. Não conseguiu ser campeão brasileiro, é vice-campeão, perdeu a Copa Libertadores da América, a Copa do Brasil, mas isso foi dentro de campo. Agora, a organização do Flamengo está aí, está pagando as suas dívidas. A última vez que eu encontrei com o ex-presidente Bandeira de Melo, foi aqui na LERJ, eu falei, presidente, e aí, pagamento de dívida, olha, já paguei mais de 250 milhões de reais. Então, se o sujeito conseguir organizar o caixa do clube, ele tem como pagar a dívida, ele tem como investir, ele tem como receber investidores, desde que a coisa seja séria. E, através dessa lei, 14.193, na qual o senhor foi relator, eu acho que, a partir daí, o futebol brasileiro pode dar uma guinada, sim, senador Portinho. Como eu falo, Rui, é uma transformação cultural, até com relação aos resultados. Você deu um exemplo muito bem, embora o Flamengo em campo tenha perdido as finais que disputou, as oportunidades que teve, mas o torcedor ficou feliz, porque ele viu o clube participar disso. Ele teve a satisfação de poder ir ao Maracanã, assistir uma partida internacional, torcer pelo seu clube. Campeão, sempre vai haver um só. Mas, hoje, até o modelo do Campeonato Brasileiro, da Série A, ele mostra que todos os clubes disputam uma vaga. E isso significa maior premiação, maior valorização no mercado. Então, a questão do resultado, por isso que eu falo, é uma transformação cultural, porque só um vai ser campeão. Mas não significa que aquele que disputou, que conseguiu vaga, não está também dando à sua torcida a felicidade de poder, justamente, torcer, que é, no fim, o principal para o torcedor, é poder torcer. E, como você disse, precisa, sim, esses clubes que têm uma capacidade, que estão hoje muito endividados, eles precisam tratar das suas finanças. A gente viu clubes aí com dívida acima de um bilhão, trazendo jogador do Japão, que não ia resolver o problema dele, ainda gerou uma dívida maior, contratando técnicos por valor absurdos. Numa sociedade anônima, uma contratação de um profissional, ela vai passar num conselho. A pessoa vai ter que explicar e mostrar que aquele profissional pode dar um resultado e compensa o salário que ele vai pagar. Para demitir um técnico, vai ter que explicar que a dívida que ele vai assumir com a demissão de um técnico, para ele trazer um outro técnico, isso pode ser paga, vai ter que apresentar o seu plano financeiro. E vale lembrar, a sociedade anônima, como sociedade anônima, modelo empresarial, é o único que tem um xerife de mercado, que é a CVM, a Comissão de Valores Mabiliares. Então, ele tem que prestar contas, ele tem que ser transparente. Hoje, como dizem às vezes, e é lamentável, que o dinheiro público não é de ninguém, num clube de futebol associativo, o presidente que assume acha que o dinheiro do clube também não é de ninguém. Ele pode gastar, fazer o que quiser, mandar embora, assumir novos compromissos, não pagar dívida, não pagar o ato trabalhista que veio na época para ajudar os clubes como a Associação Civil. E a gente vê o Flamengo que pagou e recuperou a sua capacidade de investimento, e outros que ficaram inventando malabarismos para não pagar, não usar um instrumento que foi feito a seu favor. isso dentro de uma sociedade anônima, dentro de gestão, é impensável, porque não tem como ele deixar de atrasar a parcela do Profute, não tem como deixar de pagar o que a lei da sociedade anônima obriga, que é o seu passivo trabalhista, e dá 10 anos para que esses clubes, através das receitas da sociedade anônima de futebol, as novas receitas, possam pagar. hoje a gente vê aí clubes nessa situação de dívida, com futebol brasileiro do jeito que está, muitos caíram para a Série B, aonde que ele vai buscar novas receitas? Que patrocínios que ele vai conseguir? Cadê o dinheiro novo? Não tem. Talvez demore, Rui, porque é uma transformação cultural, mas o exemplo de sucesso de um, e eu espero que o primeiro seja o Cruzeiro também, como primeira SAF, o primeiro exemplo de sucesso, leve os outros a enxergar o que é óbvio, o futebol é um produto do entretenimento hoje, não é só esporte, a gente tem que ver o futebol como produto, e como produto, o futebol tem que dar resultados financeiros, e tem que ter os seus investidores, trazer a torcida da arquibancada, não só para torcer pelo clube, mas investir também no clube, o que abre a possibilidade, através de fundos, de debêntures do futebol, que é um outro instrumento de mercado que está lá na lei das sociedades anônimas, porque a capitalização dos clubes com recursos novos é o que vai dar capacidade financeira para que ele possa formar bons elencos, primeiro pagar suas dívidas e depois formar bons elencos. Que clubes e associação que empregaram esse modelo já vem dando resultado, como Atlético Paranaense, S.A., Flamengo e muitos outros. Está certo. Senador Carlos Portinho, que foi o relator do projeto de lei, que virou lei no Congresso Nacional, sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, do Clube Empresa, eu agradeço a sua participação aqui no Arena Esportiva e já deixo mais convites aqui. Tudo que seja envolvido ao esporte, que um amigo tiver, é só manter aquele contato. Obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva da TV Alerje, senador. Muito obrigado. Espero a gente poder voltar aqui para falar dos bons resultados da sociedade anônima do futebol para o bem do nosso futebol brasileiro. Está certo. Obrigado. E você pode também acompanhar o Arena Esportiva através do site www.alerje.rj.gov.br Na TV aberta, no canal 10.2, no canal 12 da NET e nas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Tchau, 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 tchau Obrigado.